11 anos de Europa, gols contra o Real Madrid e 15 títulos nacionais conquistados. Como um jogador com um currículo desse fica livre no mercado e não aparece em clubes querendo contratá-lo? É essa situação em 2023 do atacante Dentinho, atacante brasileiro que muita gente não sabe que ainda está em atividade. Você vai entender o que está acontecendo com ele nesse fim de carreira, nesse vídeo. Para entendermos por que Dentinho tem tido um triste fim de carreira em 2023, precisamos ir para o início da trajetória dele para entender como tudo foi se desenrolando. Se você acompanha o futebol brasileiro há um pouco mais de tempo, você vai se lembrar do Dentinho. Ele surgiu nas categorias de base da equipe do Corinthians. E detalhe, quando ele estava na base do Corinthians, ele não era o principal jogador. Na época, o jogador que era tido como uma grande revelação que iria para o profissional do Corinthians era o Lulinha, que era um jogador que tinha muitos gols na base, era jogador de seleção de base também e já tinha tido até proposta do Chelsea. Então, era no Lulinha que o Corinthians apostava o seu futuro da base. Só que o Dentinho surpreendeu todo mundo, porque ele chegou no profissional do Corinthians ali em 2007, 2008 e ele teve um rendimento muito melhor do que o Lulinha. Querem que em todo mundo depositava esperança e também era um jogador muito mais midiático. No fim das contas, o Dentinho se adaptou melhor ao profissional e teve um rendimento melhor marcando gols, dando assistências e fazendo algo que a torcida do Corinthians adora, que é demonstrar raça. Então, em 2007 o Corinthians cai para a segunda divisão, em 2008 joga a Série B e o Dentinho vai muito bem na campanha de acesso do Corinthians de volta para a Série A, o que já fez ele começar a ser um jogador muito querido por parte da torcida. Quando foi em 2009, realmente esse sentimento de ter o Dentinho como um xodó aumentou para a torcida. Porque 2009 foi um ano especial para o Corinthians. Foi assim o primeiro ano da reviravolta dos alvinegros. Por quê? O Corinthians estava de volta à Série A e foi o ano em que Ronaldo Fenômeno foi contratado. Então, trouxe um outro ar para o Corinthians, trouxe mais visibilidade, mais patrocinadores. E o Dentinho se deu muito bem jogando com o Ronaldo Fenômeno e também com o Jorge Henrique. Resultado disso, Corinthians campeão invicto do Campeonato Paulista e campeão da Copa do Brasil, com o Dentinho como titular. Então, os anos de 2008 e de 2009 foram muito bons para o Dentinho no profissional. Foi assim um jogador que veio da base, que ninguém esperava nada e acabou rendendo muito bem. Só que quando chegou 2010 e 2011, o Dentinho teve uma queda de rendimento. Então, chegaram outros nomes do Corinthians também e ele acabou perdendo espaço. até que, em 2011, ele foi embora do clube, indo jogar no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Que, muito provavelmente, é o clube que você acabou acompanhando ele nesses últimos anos. Hora ou outra, ele jogava algumas partidas de Liga dos Campeões. Então, aí sim, você deve ter visto mais o Dentinho do que viu ele no Corinthians. E aí, qual foi a história do Dentinho no Shakhtar Donetsk? Ele ganhou por lá 15 títulos nacionais. Ele ficou 11 anos no clube. É muito tempo você ficar 11 anos no único clube e, ainda mais, esse único clube, sendo um clube da Europa. É pra poucos. Só que aí que tá. O Dentinho ficou todo esse tempo no Shakhtar Donetsk. Só que ele nunca teve destaque no Shakhtar Donetsk. Essa é a grande verdade. O Shakhtar, vocês sabem, é um time que tem uma fama de contratar muitos jogadores brasileiros. Então, o Dentinho, no período em que esteve no Shakhtar, jogou com vários deles. Jogou com Douglas Costa, com Fred, com Fernandinho. Vários nomes que depois estouraram no futebol europeu. O Douglas Costa mesmo. Foi jogado no Bayern e na Juventus. O Fred foi pro Manchester United. O Fernandinho foi pro Manchester City. Vários nomes que vocês veem hoje, que vão pro Shakhtar. Depois, eles acabam indo muito bem também, jogando em times de ponta da Europa. No caso do Dentinho, isso nunca aconteceu. Por quê? Ele nunca foi um destaque no Shakhtar quando ele era titular. Só que ele passou boa parte desses 11 anos também na reserva. Tanto que você pega os números do Dentinho pelo Shakhtar e você acaba vendo que ele ficou 11 anos no clube e não conseguiu chegar à marca de 30 gols no Shakhtar. Ele acabou ficando um ano fora do Shakhtar, que foi o ano de 2013, quando ele foi emprestado para o Besiktas da Turquia. Onde ele também teve uma passagem bem apagada. Nesse um ano que ele foi emprestado no futebol turco, ele disputou só 9 partidas e não marcou nenhum gol e não deu também nenhuma assistência. Uma coisa que eu acho interessante de pontuar é que o Dentinho, em vários momentos, nesses 11 anos de Shakhtar, ele acabou ficando em muitos momentos em baixa. Algo natural. Tem vários jogadores brasileiros que acabam não tendo sempre temporadas de alto nível na Europa. Ainda mais no caso do Dentinho, que era reserva, hora ou outra, sempre surgiam convites do futebol brasileiro para que ele voltasse para cá. E esses convites, especificamente no caso do Dentinho, sempre partiam por parte do Corinthians, que é o time que havia o revelado. Essa informação vai ser relevante mais para frente. Porque o Corinthians o procurou por várias vezes e o Dentinho sempre bateu o pé que não queria voltar para o Brasil, queria ficar no Shakhtar. Tudo bem. Ele ficou no Shakhtar, foi arrastando o seu contrato, mas como eu disse, sem ser importante. Até que chegou o ano de 2022 e o contrato do Dentinho no futebol ucraniano finalmente acabou. Como eu disse, era um jogador que não era mesmo tão aproveitado. Então acabou que o clube não fez questão também de segurá-lo a qualquer custo. Então com o Dentinho tendo a oportunidade de voltar para o Brasil, ele queria voltar para o Corinthians. Só que agora o jogo havia virado. Quando o Corinthians o queria, ele não quis o Corinthians. Agora que ele queria voltar para o time do Parque São Jorge, o time que havia o revelado, o Corinthians já não o queria mais. Então acabou que, em março de 2022, o Dentinho voltou ao Brasil, mas foi jogar por outro time alvinegro. A equipe do Ceará. Na época, o Ceará tinha alguns bons jogadores e acabou contratando o Dentinho com a esperança de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas o resultado acabou sendo o oposto. O Dentinho no Ceará foi muito mal. Teve momentos em que estava fora do peso, momentos em que estava lesionado. E acabou que a passagem dele pelo Vozão teve apenas nove partidas, onde ele repetiu o rendimento que teve no Besiktas da Turquia. Nove partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. E detalhe, no ano passado, o Ceará estava passando por um momento complicado no Campeonato Brasileiro. Em outros brasileirões, vocês devem se lembrar que o Ceará fez campanhas muito boas. Só que em 2022, as coisas foram diferentes. O Ceará acabou brigando o Campeonato inteiro na parte de baixo da tabela. Então, o Ceará brigava contra o rebaixamento e o Dentinho acabava não tendo importância nenhuma dentro do time. Até por isso, ele acabou sendo rotulado pela torcida do Ceará como inútil. Porque ele era um jogador que estava dentro do elenco, mas não tinha impacto nenhum dentro do time. Não jogava, não somava em nada. E detalhe, acabou a temporada de 2022 no ano passado com o Ceará realmente sendo rebaixado para a Série B. Então, quando foi anunciado que o Dentinho não permaneceria na equipe do Ceará, alguns comentários possíveis de se ver foram até torcedores de outros times dizendo que nem sabiam que o Dentinho ainda não havia se aposentado. Porque, como ele estava muito tempo escondido no Shakhtar e no Ceará ele não se destacou em nenhum momento, então muita gente achou que ele já havia parado. Então, hoje o Dentinho com certeza é muito bem resolvido financeiramente. Até porque ele ficou 11 anos jogando na Europa. E na Europa, todo mundo sabe, os brasileiros ganham muito bem. Só que pelo futebol apresentado, hoje aos 34 anos ele vem tendo um fim de carreira melancólico. Um fim de carreira triste. Por quê? Ele não é um jogador mais cobiçado. Ninguém quer contratá-lo. Por tudo que ele fez nos últimos anos, ele não desperta o interesse de nenhuma equipe. Porque as equipes se perguntam, o que o Dentinho vai somar se nas outras oportunidades que ele teve em outros clubes, ele mais novo não somou em nada. E detalhe, galera, muita gente já acha que 34 anos é a idade de jogador acabado, mas não é. Quantos nomes nós não temos aí na Série A de jogadores que tem 34 anos ou mais e estão jogando muita bola? É toda questão de ritmo de jogo, de você estar bem condicionado, só que esse não parece ser o caso do Dentinho. Então eu queria agora saber a sua opinião aqui nos comentários sobre a situação do Dentinho. Você acha que ele ainda tem condições de dar a volta por cima jogando num time de primeira divisão? Ou agora chegou o momento dele de repente se render para jogar uma Série B? Após tanto tempo na Europa, será que ele vai aceitar essa condição? Fica aí o questionamento. E outra coisa que eu queria saber. Qual é a sua maior lembrança do Dentinho? Eu, particularmente, tenho uma. Ou duas, para ser mais preciso. O Dentinho, em 11 anos jogando a Liga dos Campeões pelo Shakhtar, fez só dois gols. Só que os dois gols que o Dentinho marcou pelo Shakhtar foram justamente em cima do Real Madrid. Então tá aí uma lembrança curiosa. Ele jogou 11 anos a Champions e em 11 anos só fez dois gols. Mas foram dois gols simplesmente no maior vencedor da história do torneio. Então bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Minivire aqui, valeu, falou e fui!